Fala galera do canal Per... Ô sol... Fala galera do canal Perchipante, seja bem vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui com a presença ilustre. Tamo junto galera, tamo junto, bora por vinho. Uma outra presença ilustre do meu amigo. E mano, hoje o vídeo aqui vai ser de bike, né? Vai fazer um minigame aqui, vai ser trilha, grau... Mano, mano, vai ver aqui que vai dar pra... Uma lesão de bike, ó, 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 os bagulhos aqui pra nós. Uma rampada aqui, ó, só grau. Tem que trazer uma moto aqui pra nós dar um piloto. As motinhas de trilha, vou passar ali dentro. Eu tenho uma moto. Mas é o seguinte, ó, primeira etapa... Vai ter que passar no meio desse aqui, ó. Vai, mas por onde? Não, é por cima da colha. Arthur, você vai por onde aí, cara? Não tem como nem andar aí, cara. Não, não, deixa eu te mostrar. Não, 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 tem que ir aqui, ó, rastando. Não, 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 dá pra passar aqui, ó. Se desce aqui... Deixa aí, Arthur, deixa eu te mostrar. Não, o Arthur é a Nutella Mas se você cair eu não vou responsabilizar não Ih, ela pôs o que está no chão Já pôs o que está no chão Lá Arthur, o que eu te ensino? O bagulho não sai daqui Lá Arthur, tem que descer aí É burro Tem que ser eu, tem que ser eu Lá Arthur, desce o bairro Arthur é boyzinho Desce o bairro Muito ruim Olha lá Luquim Ajuda ele lá Ele vai cair lá Não é assim não Vai Arthur, passa aí Ele está com medo, ele está freio Tem que ser igual eu Tem que ser no porrete Ai meu Deus do céu Nossa Pedala Eu vou de cara Não deixe Não, já perdeu a chance Perdeu a chance Depois não ia fazer de grau Porque eu sei que está muito ruim Vai 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 lá, vou te ajudar a empurrar Vai 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 Is Ah, já vai começar a chorar já? Segura meu celular aí, Arthur. Segura meu celular aí. Ó o CR7, mano. Nossa, mano. Nossa, o CR7 é louco, mano. O CR7 vai no meio das pedras, mano. Ó. Nossa. É trilha, Arthur? É trilha? É trilha? Ó o CR7 atravessou em dois minutos, mano. Não dá nem pra acompanhar o CR7, não, mano. Vai, vamos ver então quem sobe essas escadas aqui, ó. Escadas? Vai. Sem pôr o pé no chão. Sem pôr o pé no chão, hein. Eu não consigo, não? Eu sei disso. É molento aqui. É mais difícil, não? Vai. 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 Quero ver então. Olha. Ó, tem mais duas. Olha ali, ó. Tem mais uma chance. Tem mais uma chance. Tem mais uma chance. Tem mais uma chance. Não, não, o CR7, você pôs o pé no chão, hein. Ah, mas eu não sabia. Tem mais uma chance. Tem mais uma chance só, né, Luquim? É uma chance só. Até alguém chegar. Depois eu vou. Ah, você vai subir fácil? Olha, por que não? Você consegue fácil? Pode ir, pode ir. Não, 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 não. Eu ganhei. Um. Dois. Ele consegue, eu tô com a sede. Ele não conseguiu, parou no último. Não, 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 não. Não importa, perdeu. Se for eu, eu ganho. Não importa onde você chega, se você perdeu. Você tem que ganhar, mano. Eu ganho, Luquinha. Deixa eu depois. Não, depois é eu. Depois é eu. Eu não fui, não. Olha lá, ele tá conseguindo nem descer. Caiu, gente. Ele não mudou na bike. Ele não mudou na bike. Ela não mudou na bike. Ela não mudou na bike. A pedra. Cuidado. Ele vai cair. Ele vai cair. Ele não consegue nem alcançar lá na bicicleta. Ele vai cair? Eu tô te falando. Não consegue nem parar a bike. Vamos lá. Vamos ver se o Bob Esponja vai conseguir. Eu acho que ele não vai subir nem o primeiro. Epa. Nossa senhora. Nossa, você quase caiu. Já foi. Já foi, já foi. Nossa de Deus. Cala, cala. Olha a bicicleta. Agora eu, CR7. Segura aqui. Segura aqui. Você não, Luquinha. Olha lá, olha lá, olha lá. Segura aqui. Acabou ainda. Valeu. Vai. Sai, vem. O Luco. O Luquinha acha que ele é forte, mano. O Luquinha não sabe de nada. O meu pedal, mano. Não sei se é ruim. Vai dar uma gatilha lá da parede. O Luquinha, depois é eu de novo. Não, não. Já perdeu. Ah não, mano. Ai, 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 ai. Não, quer seguir no Instagram. Deixa eu ver. Beba, se eu já fiz. Que vai rapar a cabeça. Eu só não consegui por causa que por causa que eu peguei. Galera, você acha que eu esqueci? O Bob disse que se bater quantos? É nesse mês. Quantos? 1.150. 1.150, galera. Ó, ele vai rapar a cabeça. É. Bora, Luquinha. Pode? Pode. Não, é o Luquinha. Vai, Luquinha. Vai, Luquinha. Vai perder também. Ih, ó. Vai perder, mano. Pudiu. Já perdeu um? Não, ele não passa não, mano. Sim, vai até aqui. Ih, ih, ih. Ah, mano. Não, agora é eu, mano. Não. Não. Ah, não, galera. Ó, não. Galera, eu pensei que era até ali só, mano. Eu ia conseguir mais, mano. Ó, tipo a cruz. Eu manjo, mano. Eu sou manjada, hein. Manjada ou manjada? Não, agora é eu, Luquinha. Agora é empinando. Aí, mano. Pra que dele? Aí, já caiu, já caiu, já caiu. Já caiu? Quero ver quem vai empinar nesse círculo aqui, ó. Vai, não consigo empinar nem reto. Não consigo empinar nem reto. É, rodear esse círculo. Fudear, Arthur? É. Não consigo nem reto. É. Empinando, quero ver se você é o rei do grau mesmo. Tem que seguir isso. Eu dou o que quiser. É com certeza, hein. Já era, já era. Agora é eu, mano. Vamos, duas tentativas. Não. Isso aqui é difícil. Vai, pode ir, pode ir de novo, vai. É duas tentativas, isso aí é difícil. Vou começar de lado. Vai, não. Já foi uma. Então é uma. Agora é a curte. Vocês acham que ele vai conseguir ou não? Eu acho. Que ele manja a baquete dele. O que vai fazer? Caralho. Caralho. Como é que não? Ele vai pro lado na infância. Ele vai pro lado na infância. Tá vendo esse soropo? Não, não. É, 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 é. Não, não. Vai, dá baixa. Ou você vai reto pra lá. Ou você vai, você... Não, ó. Pode relar o pé no chão? Não, não, não. Não, não, não. Como que vai relar o pé no chão empinando, César? Aqui, ó. Vai, então, vai. Não, não. Não, não. 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 É, oi. Eu tenho que fazer teste, cara. Eu não sei nem empinar. Eu prego isso. E tabu. Não, já foi uma, César. Grau? 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 Não, senhora. Eu tô com medo de andar. Eu tô com medo de andar e passar e furar, mano. O dia é no grau. Não. Você já perdeu, César. Já o juro. Então vai, César. Fizem gracinha. Fizem gracinha. Já perdeu, já. Já perdeu. Já perdeu. Já perdeu. Já perdeu. 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 Agora é eu. Tua vez. Tua vez. Tua vez. Ó, trinta segundos, vai. Vai, tá valendo. Pode ir? Pode ir. Trinta segundos. Vai. Aqui, aqui. Tem que morrer? Não vai. Dá o suco, Amara Té. Ó, Amara Té. Vai passar com o cimento. Agora vai, ó. Ficou só bom. Então vai. Ó, no três. É dois, é três, e é sete, ó. Acabou, acabou. Chega. Errou, errou. Não conseguiu, não conseguiu.